E aí, rapaziada, meu canal, pra quem não sabe, isso aqui é uma XJ6, 2012, só o cano, vamo lá, que eu tô meio atrasado pro rolo, vamo lá. Mais um vídeo só aí pra vocês, rapaziada, rapaziada, faz tempo, né, que eu não faço que a gente não vale a ideia. Vai fora de Londrina, Paraná, barulho. Essa volta na cabeça. Sai, sai, sai! Caralho, tô sem pneu, né? Olha, caralho, tá armado, velho. Caralho, tá armado, velho. Caralho, tá armado, velho, Beleza. Caralho, tá armado, velho. Não pega, se joga então, rapaz Ah, mano, fodeu Ah, mano, fodeu Ah, mano, fodeu Ah, mano, fodeu